Eu quero que eu seja referência para minha sobrinha Laurinha, para os meus outros primos pequenos, para o filho de Irã, de Moisés, de Túlio, que a gente seja essa referência de pessoas que hoje estão na TV, mas não somos de plástico, que eles tocam na gente, que a gente cheira, que a gente fede, que a gente come na mesa com eles, que nós não somos intocáveis. E isso eu quero transmitir para os amigos também. Quem me afirma é a minha identidade, é o meu discurso, é a minha história. Eu não preciso maquiar nela se ela é verdadeira. O que é de verdade não precisa ser maquiado. Ele canta por si só e canta da forma como ele é. Simples, isso é verdade, pá. Ela aparece. Eu sou a mão doé, eu sou a seu cérebro. Para a corretão é, eu sou a minha boninha. Eu sou a mão doé, eu sou a seu cérebro. Para a corretão é, eu sou a minha boninha. O que é que roda e também muito embolado. Eu seguro minha rima, é pra não ficar atravessado. Quem vem é bem chegado, mas deixa o longe molhado. O meu corpo é muito bom, digno de ser invejado. E na lua velha já viu, na lua nova já viu. Tavam de cheiro que no teu terreiro com folha de canela já viu. Incenso terreiro, incenso terreiro. E na lua velha já viu, na lua nova já viu. Tavam de cheiro que no teu terreiro com folha de canela já viu. Com folha de canela já viu. Incenso terreiro, incenso terreiro. O que eu aprendo demais com o axambá é a capacidade que o ser humano tem de fazer de sua memória um elemento transformador. Um elemento que liga. Então assim, é um momento onde a gente percebe onde as pessoas não morrem. Sabe? Onde o estado coletivo faz com que a memória seja o elemento fundamental para aglutinar as pessoas. É a memória de Tia Bil, né? Quando a gente vai pra roda girar, quando a gente vai dançar, então ali a gente se vê. A gente vê o rosto de Tia Bil. A gente vê o rosto da minha avó. A gente vê o rosto de Zé Molequinho, que era um mestre que incorporava na minha avó. Que é um mestre que eu acredito muito. A gente vê tia Laura, tia Tila, tia Betinha, tia Luiz, tia Chiquinho. Então, tá todo mundo ali naquele rosto muito misturado, né? Tá todo mundo muito vivo, né? Então, eu acho que o corpo da axambá, ele tem isso. Então, vai dentro da cor do bebum, né? Que tá lá de manhã cedo já esperando, né? Essa coisa que eu costumo dizer... Muitas pessoas dizem que o profano não é religioso. Isso é mentira. O profano, ele é religioso, né? E o corpo da axambá, ele prova isso, né? Que a parte mais brincante da axambá, ela é religiosizada. Vou usar a sinologia. Ela é transformada, né? Ela é levada pra esse patamar religioso, né? De uma forma brincante. Então, o bebum da axambá, pra mim, sem dúvida alguma, se a gente pudesse dizer, o calendário da axambá começa no dia 29 de junho. A data marcante é o nascimento de minha tia Biu, da minha tia avó Biu. A partir dali, a axambá começa, sabe? É o dia onde a axambá explode, né? Todo som colorido. É incrível. Vai, Benito! Vai, Benito! Eu costumo dizer... Eu falo isso com muita verdade, assim. É... Eu não criei... A gente não criei o bongar pra gente... tá... dentro de avião, sabe assim, rodando. A questão de tá dentro de avião indo pra outros lugares, é uma consequência, mas... O que eu almejo pro bongar, verdadeiramente, é de boa. É... É poder, né? Ter a capacidade de a gente... percorrer o mundo, né? Mas sem necessidade de que isso seja uma necessidade fundamental. Eu quero tocar bem, feliz, no quintal da minha casa. Sabe? Eu quero que meus sobrinhos, meus primos, sejam super felizes no quintal da casa deles. No quintal de Tia Ney, né? Se... É... A vida cobra da gente, sabe? Que a gente tem que ser artista. Que a gente tem que... Jogar um fardo nas cordas da criançada, sabe? Pra... Pra correr atrás. Então, não! É a gente quer ser a gente. Num quintal da minha família. Sabe? Assim, na boca. É isso. É isso. É isso.